A margem direita do Rio Mondego, na cidade de Coimbra, vai ter obras de requalificação. Toda a zona sofreu danos graves durante as últimas cheias no Mondego. Estas obras vão custar cerca de 7 milhões de euros. No entanto, o município de Coimbra adianta que o total das obras que estão em curso no Mondego, como é o caso do desassureamento, ascendem a mais de 20 milhões de euros. E o produto final deste trabalho, que foi imerso de algumas polémicas em Coimbra, mas naturalmente Coimbra é assim. E isso é acolhido com bondade e são contributos para estimular o aumento de eficácia, eficiência e qualidade do nosso trabalho cotidiano. É para isso que trabalhamos. Não é uma operação desgarrada, mas sim a realização de uma componente importantíssima do plano geral estratégico do desenvolvimento urbano de Coimbra. A Câmara Municipal tem já em curso outras empreitadas relevantes para requalificar o espaço público da zona ribeirinha, para melhorar a relação da cidade com o Rio Mondego, num incidente total que já vai em mais de 20 milhões de euros. Obras no Rio Mondego, em Coimbra, custam mais de 20 milhões de euros. Obras no Rio Mondego, em Coimbra, custam mais de 20 milhões de euros.